Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um bolo de pinhão, gente! Quer aprender a fazer esse bolo de pinhão? Vem comigo! Ingredientes do nosso bolo de pinhão Aqui nós temos uma xícara de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, uma xícara de pinhão e aqui meia xícara de óleo. Essa minha xícara, gente, ela mede 200 ml, tá bom? Aqui eu tenho três ovos e aqui eu tenho uma colher de sobremesa de royal e o pinhão já tá cozido, tá bom, gente? Esses são os ingredientes do meu bolo de pinhão Então, gente, eu vou começar cortando esses pinhão aqui, tá bom? Eu vou cortar ele com a faca bem miudinho, tipo assim, e vou tentar dar uma moidinha nele porque se eu quiser, dá pra fazer no litificador também mas eu não vou fazer no litificador porque eu quero que ele fique os pedacinhos no meio do bolo Então eu vou cortar todo ele aqui, tentar dar uma moidinha nele assim e daí eu já volto com vocês Gente, eu ia cortar com a faca, mas eu achei que com o ralo vai ficar mais, vai fazer mais rápido e vai ficar mais miudinho, então eu vou tá ralando ele assim, ó do lado mais grosso, que eu acho que vai render mais nosso serviço do que cortar com a faca Porque daí ele fica bem trituradinho também Porque se eu for cortar ele com a faca, eu vou ter que dar uma moida depois pro garfo E ralando ele já sai do jeito que eu quero já, ó como ele vai ficar Ele vai ficar assim, ó Bem trituradinho, ó Então eu vou fazer tudo aqui e eu já volto com vocês Já ralei tudo, gente, ó Ele ficou assim, daí, ó Ficou bem trituradinho, ó Daí esses pedacinhos que as bundinhas que daí não dá pra gente ralar até o final, né, ó Daí eu peguei e cortei com a faca, mas ficou assim o nosso pinhãozinho Agora a gente vai começar a fazer o bolo Então agora eu pego o bolo, os três ovos Aí dou uma batidinha nesses três ovos aqui primeiro Daí eu já jogo o açúcar aqui E mexo Bem mexidinho pra misturar bem, né, gente Esse bolinho de pinhão fica muito gostoso E bem rápido, né, gente Vocês viram que eu não vou usar batedeira, não vou usar liquidificador, não vou usar nada É tudo na mão e prático, ó Agora eu já vou jogar aqui uma meia xícara de óleo E mexendo sempre, ó Agora que eu já mexi bem, gente, ó Já virou um creminho, agora eu vou estar colocando o resto dos ingredientes Agora eu vou colocar uma xícara de trigo aqui E daí o leite eu vou colocando uns pouquinho aqui e vou mexendo Vou mexer aqui Eu vou virar tudo aqui já Agora eu vou mexer bem aqui até misturar bem Daí eu vou colocar o pinhão Colocando o pinhão aqui O pinhão, agora eu vou dar uma mexidinha E daí eu já vou estar colocando a nossa colher de royal Dá uma leve misturada aqui, ó Ó que legal, que vai ficar os pedacinhos do pinhão, gente, no bolo Fica bem gostoso E agora uma colher de sopa aqui de royal Agora eu misturo aqui levemente E daí já vai pra forma, né, gente Já untei uma forma aqui com margarina Aí eu polvilhei minha forma, gente, com açúcar Quando eu faço bolo branco, eu polvilho com açúcar Porque daí, gente, quando ele for assar O açúcar vai derreter e vai deixar o bolo mais bonito Tem gente que coloca trigo, né Mas o trigo, o que que acontece? Quando você vai cortar o bolo Fica aquelas pelotas de trigo grudado embaixo E o açúcar não, porque o açúcar vai estar derretendo Então já é uma dica aí pra vocês, gente Quando vocês forem fazer bolo branco Em vez de colocar trigo embaixo pra não grudar Vocês pegam e colocam o açúcar daí, tá bom? Ó, eu vou virar aqui pra vocês verem, ó Olha que legal os pedacinhos de pinhão trituradinho no meio Legal, né, gente? Deixa eu ver se tá aparecendo bem pra vocês Tá, olha que legal Agora ele tá rapando aqui Eu vou levar pro forno, gente O meu forno, ele é bem demorado pra assar Eu calculo que ele vai ficar de 35 a 40 minutos Porque ele demora bastante Mas daí eu vou tá deixando na descrição do vídeo pra vocês Os ingredientes certinho que eu usei A quantidade Se alguém se interessar em fazer esse bolinho de pinhão E também o tempo que eu vou levar pra assar, beleza? Então, assim ficou nosso bolinho de pinhão Agora eu vou tá levando pra assar E depois eu volto com vocês Olha aqui, gente O que que já ficou pronto Meu bolo de pinhão Gente, o meu forno é bem demorado pra assar Ele ficou 45 minutos no forno, tá bom? Vamos desenformar agora Pra gente experimentar essa maravilha? Ó, gente Agora eu vou tá virando ele aqui então no prato Vamos ver como que ficou, né? Olha, gente Que coisa mais linda Olha só Viu como eu falei pra vocês A dica do açuquinho, ó Derrete e não fica branco por baixo, viu? Por isso que é bom colocar açúcar Não o trigo Ele fica bem bonito, ó Que lindo que ficou nosso bolo Eu dei uma enfeitadinha nele aqui, ó E eu deixei a parte de baixo pra cima, gente Que eu acho que ele fica mais apresentável Ele fica mais bonitinho Ele tá bem assadinho Então agora eu vou tá cortando um pedacinho aqui Pra gente tá experimentando Pra gente ver como que ficou Porque ele fica bem fofinho E fica meio molhadinho por dentro Esse bolo Então a gente vai tá cortando aqui Pra gente experimentar Vamos pegar um pinhãozinho aqui, né? Uma parte da decoração Eu já mostro pra vocês como que ele fica por dentro Ele tá quentinho ainda Olha, gente Olha como que ele fica Olha os pedacinhos de pinhão por dentro Tá vendo? Legal, né? E fica bem fofinho, ó Tá tirando um pedacinho aqui pra vocês verem, ó Ó, pode ver que tá sendo fumacinha Que ele tá meio quentinho ainda Eu vou experimentar um pedaço aqui Pra mim falar pra vocês como que tá Hum, gente do céu Que delícia que tá esse bolo, olha Olha como que ele tá fofinho Sem falar que tá uma delícia, gente Deixa eu estar mostrando o prato aqui Pra vocês verem bem, de pratinho Olha isso Olha só que bolo mais bonito Ele ficou alto, ó E fica os pedacinhos do pinhão lá dentro, gente, ó Vocês viram que eu triturei, né? Ó, que lindo E fica muito gostoso Tá bem fofinho Tá muito gostoso mesmo Quem quiser fazer, gente, ó Eu recomendo Quem tiver pinhão, hein Faz esse bolo Que você não vai se arrepender Fica muito gostoso E quem não é inscrito aí no canal, gente Aproveita pra se inscrever Desde já deixa seu like aí pra mim, tá bom? Beijo, fique com Deus